Fala aí pessoal da Buzz Life BR, aqui é o Thiago, vocês pediram o tour aqui pelo Volare A5 da Patagonia Motorhomes, esse motorhome recentemente finalizado aqui pela nossa montadora. Ele também é um micro-ônibus, também é um Volare e também teve o teto aumentado, assim como o nosso. Vocês não estão percebendo porque já foi feita a parte de fibra e ali em cima a pintura também já foi terminada. Então ele já está totalmente uniforme até a cabine, nem dá para notar que o teto foi aumentado. Vamos entrar lá então e ver todos os detalhes de mais um motorhome terminado pela nossa montadora Patagonia Motorhomes e vai ser muito legal levar vocês lá com a gente. Vamos lá então? Bora! Então sem mais delongas, vamos lá dentro? Vem comigo, o Rafael vai ter que andar cuidadosamente, inclusive eu para a gente passar nesse corredor aqui dos motorhomes da Patagonia. Vamos lá, agora eu vou ter que abrir aqui por esse lado, entrar primeiro e depois o Rafael, vocês vão entrando com a gente. Aí agora é assim gente, porque aqui na Patagonia já não tem mais nem lugar para motorhome, de tanto motorhome que tem. E a gente está gravando aqui de noite porque é o único horário que dá para gravar. Amanhã às 7 da manhã isso aqui já está pegando fogo de barulho, aí vocês não conseguem ouvir o tour. Vamos lá então? Logo aqui na entrada pessoal a gente tem a dinete, a famosa dinete. Para quem não sabe ainda, a dinete é composta por uma parte que tem o estofado, mas a mesinha retrátil, que muitas vezes se torna também uma cama. Para você também deixar hóspedes dormindo ou você mesmo. O legal desse motorhome, a surpresa dele é que a área da dinete é um slide out. Para você que também não conhece o slide out, é uma parte retrátil do motorhome que sai para fora do veículo, né? E expande, deixa ele mais espaçoso ainda. Então deve ter em torno de 50 centímetros, não tem como a gente abrir agora para vocês, porque do outro lado tem uma van. Está bem apertadinho aqui o local onde o ônibus está encaixado e a gente não vai conseguir fazer ele aberto. Caso amanhã a gente consiga imagens, eu coloco para vocês. Aí pessoal, mostrando para vocês aqui com o slide out aberto agora, para vocês terem uma ideia melhor. Então é assim que fica quando você aciona o slide out lá dentro. Aí ele fica com toda essa parte externa aqui, para fora. E ali dentro você ganha quase 50 centímetros. Olha o tamanho que fica agora a parte aqui interna com o slide out aberto, né? Olha o quanto de espaço já ganha para você ficar na cozinha aqui e interagindo com a galera que vai estar aqui na mesinha. Fica bem amplo, né? Bem legal mesmo. Então olha que incrível, aqui além de eu conseguir fazer minha refeição, fazer o meu home office, trabalhar, eu consigo jogar esse espaço aqui para fora do motor home e no chão, aqui no pátio, eu vou ganhar mais mobilidade. Porque aqui eu vou conseguir caminhar, né? A pessoa que estiver cozinhando ali na cozinha vai ter mais espaço. Então é muito legal essa ideia de slide out. Quando a gente viu eles construindo slide out, a gente achou a coisa mais tecnológica do mundo, igual o NASA. Porque a gente queria muito ver como era a fabricação de um slide out no motor home. E aqui na Patagônia Motor Homes, eles fizeram aqui nesse Volare A5. Ficou bem legal. Beleza? Então a parte da DINET é isso, não tem muito segredo. Aqui vocês estão vendo a janela de motor home. Temos uma janela bem ampla aqui, inclusive. E indo para essa parte a gente vai ir na cozinha agora. Cozinha de motor home. Vamos dar uma olhadinha? O Rafa vai fazer o tour aqui para eu ir para lá. E vocês vão acompanhar aqui com a gente. Aqui na cozinha, como clássico de motor home, a gente tem os armários aéreos. A gente, inclusive, vai ter também armários aéreos. O nosso não vai ter o tampão, mas vai ser aéreo também. É indispensável, pessoal. Porque é uma parte do motor home muito boa para ser aproveitada, né? E você ganha bastante espaço e bastante opção para guardar utensílios da cozinha. Além do fácil manuseio, né? Você está aqui cozinhando, aí você abre aqui, já pega alguma coisa. Fica bem prático. Esse motor home aqui está com uma pia de madeira, num verniz bem brilhante. Ficou bem legal, né? Bem bacana. Tem a clássica torneira preta de motor home retrátil. Aquela torneira que vai para vários lados. Aquela estilo mangueira, né? Que se movimenta para vários lados. Olha só que bacana. Uma pia bem bacana para motor home. A pia, pessoal, é redonda, bem funda, ó. Ficou bem legal, cabe bastante coisa. É uma pia compacta, mas a profundidade dela já ajuda. Aqui a gente tem o fogão. Três bocas, ó. Que bacana. Tipo o cooktop, né? Tem essas bocas maiores. Na verdade, eu acho que são todas do mesmo tamanho. Só está faltando um negocinho aqui que encaixa nessa parte, né? Três bocas, então, do fogão. Logo aqui abaixo, a gente já tem as gavetas, né? Olha só. São quatro gavetas que contam aqui nessa parte da cozinha. O legal dessa gaveta aqui é que o fecho dela é por empurrar. Então, você empurra. Ó, vocês ouviram? Ela fechou. Aí ela está travada. Na hora que eu puxo, ela destrava. É bem legal. Ajuda na questão de movimentar do motor home, né? Aqui a gente tem aquele famoso porta temperos. Ou para você colocar garrafas, azeite. Você vai colocar o que você acha melhor. É um outro clássico aí de motor home. Quase todos os motor homes aqui na Patagônia. Inclusive o nosso vai ter também. Vai sair com esse porta tempero. E aqui a gente tem mais gavetas, né? É gaveta? Isso. E embaixo a gente tem esse mega gavetão aqui que dá para você guardar as panelas. Todas as panelas cabem aqui, gente. Tranquilo, na minha opinião. Dá tranquilo para levar todas as panelas que você vai precisar no seu motor home. Aí vocês vão estar se perguntando, né? Mas cadê o forno? Como é que vai esquentar as coisas? Se eu quiser fazer um bolo ou uma comida pronta, só dar uma esquentada. Não tem o forninho esse motor home, mas tem o micro-ondas, né? O proprietário preferiu ter o micro-ondas. Então essa geladeira aqui foi o proprietário que trouxe, né? Ela é uma geladeira média. Não é nem um frigo, mas também não é nem uma geladeira grande que você tem aí na sua casa. A gente já instalou... A gente. Aí eu já estou falando como se fosse da equipe. A Patagônia já instalou aqui o fecho de lacre de segurança. Então vocês vão ver, ó. Que eu bato aqui. Eu não consigo abrir a geladeira. Apertei o lacrezinho e eu já consigo abrir ela. É uma geladeira bem grande. Olha só. Vou ficar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Né? Bem legal a geladeirinha. Cabe bastante coisa, pessoal. Uma geladeira dessa aqui... Sei lá. A gente ia fazer uma viagem de uns... O quê? Uns 20 dias? Ah, acho que sim. Uns 20 dias com matimento aqui. Isso aqui pra gente uns 20 dias deve dar. A gente só vai descobrir essas coisas quando a gente estiver na estrada mesmo, né? Tem coisa que é só na hora da gente viver o motor home mesmo. Aqui no fundo, vocês podem estar já imaginando, né? Como de praxe a gente tem os aposentos, né? Do motor home. O diferente desse daqui é que ele tem uma portinha pra fechar. Pra dar aquela privacidade. Pra meio que dar uma dividida do ambiente. Quer ver? Eu vou vir pra parte de dentro. Só tirar meu calçado. Então eu posso vir aqui na hora de dormir. Fechar a minha porta. Olha só. E aí eu tenho privacidade. Fico aqui tranquilo. Vou deitar pra vocês verem a disposição. Eu tenho 1,74m. Aí vocês conseguem ter essa visão aí do tamanho na mente de vocês. Então, ó. Eu tenho 1,74m. Tô aqui, ó. Deitadinho. Cabe tranquilo. Ó, meu pé não tá... Não tô esticadão. Mas se eu... Mesmo que eu fique esticadão. Olha só. Tá tranquilo ainda. Né? Então a gente tem aqui uma cama que cabe duas pessoas tranquilamente. E a gente tem os armários aéreos. Né? A gente tem três. Tem um aqui. Aí tem uma surpresa aí dentro. Tem uma surpresa? Tem. Então, ó. Vamos abrir junto comigo. Tem esse daqui do meio. Ah, o ar-condicionado. Então, pessoal. O ar-condicionado tá aqui nesse armário do meio. E os dois... Deixa eu ver se os dois da lateral tá vazio mesmo. É. Os dois da lateral são armários vazios pra guardar o que você quiser. É o que você preferir aí. Que é mais de funcionalidade que eu tô vendo aqui. Tem a lanterninha, né? A lanterninha, ó. A mini luminária pra leitura. Aqui num cantinho. No outro lado. No outro lado também. Olha só. Tem a outra pequenininha. Aqui eu tenho uma tomadinha que eu devo conseguir desligar a luz. É, obviamente. Massa, né? Aqui... Ali uma 12 volts, uma tomada, né? É, uma tomada 12 volts aqui, ó. Nesse cantinho. É... O que mais? Tem mais uma tomada aqui de cigarro, acendedor. Eu achei pra TV. É, pra poder conectar a TV. Inclusive o cabo já tá passado aqui de uma antena, né? Isso aqui é antena de TV. Temos janela de motorhome dos dois lados, né? Duas janelas de motorhome. E o climatizador. Vai ficar complicado vocês verem muito bem aí na câmera. Porque a gente tá fazendo uma... Uma força-tarefa aí pra mostrar. E o Ralf é muito alto, né? Nesse motorhome aqui, ele tá batendo. Ele tá se esquivando pra conseguir caber. Então a gente tem o climatizador aqui. E eu percebi que aqui também, ó. Tem a saída de ar do ar-condicionado, muito provavelmente. Pra fazer com que ele saia já aqui. Pra quem estiver dormindo. Vamos sair agora e vamos conhecer o banheiro. Que já tá aqui, ó. Nesse cantinho aí. Então... Aí ainda tem duas gavetas aí embaixo, ó. Ah, é. Tem gaveta, pessoal. E é onde fica o... É onde fica também aqui, ó. Fica a medição do tanque, de água. E todo o coração do carro ali. Bateria. Enfim, todas as coisas. E mais duas gavetas na direita aqui. E uma gaveta invisível no chão ali, ó. Pra esconder as coisas. E é isso, pessoal. E essa parte aqui, ó. Esse estofado sai. Pra você poder ter acesso a essa parte de baixo aí que o Rafael comentou. Tá bom? Aqui no banheiro, ó. A gente tem a chavinha aqui de lacre dele, né? Dá pra você deixar ele fechadinho. E dentro do banheiro. Como eu vou mostrar esse banheiro agora? Aqui no banheiro, pessoal. Ele é bem compacto. Eu vou tentar fazer um jeito que vocês conseguirem ver aí. Então... É um quadradinho. E ele tem um diferencial aí. Que é o sanitário dele. Vocês estão acostumados a ver o porta-pote, né? Nos motorhomes. Esse daqui não é porta-pote. Esse daqui tem a tubulação dele, né? E os dejetos são retirados. Ele é fixo. E os dejetos deles são retirados através de uma mangueira. Que sai, né? E tá do lado de fora do motorhome. E aí você vai parar em lugares específicos pra tirar os dejetos. Pra fazer, né? Os... A retirada dos detritos. E aqui a gente tem a piazinha. Pra você lavar a mão. Com aquele mesmo estilo de torneira. Retrátil, né? E temos mais o quê? É... Uma mini janelinha aqui. Mais pra ventilação. Deixa eu sentar aqui na privada. Pra poder mostrar pra vocês. O chuveiro. E aqui a gente tem aquele chuveiro móvel, né? Pra você tomar banho no motorhome. Que fica aqui paradinho também. Ele é monocomando, né? Monocomando. E a abertura dele. O chuveirinho aqui. E aqui temos um exaustor. Exaustor? Isso, exaustor. E um exaustor aqui de banheiro pra ajudar na ventilação também. E aqui tem dois ralos também que eu vi, ó. Dos dois, das duas coisas. Ah, é. Tira aqui o papelão. Vamos ver. Pera aí. Ah, é. Dois ralos. Dois ralos, pessoal. Temos dois ralos aqui embaixo. Beleza? Esse é o banheiro. Vamos agora... Deixa eu sair daqui. Em cima do slide-out, até percebi agora. Dá pra guardar coisas também. É que nem aqui. Provisoriamente dá pra guardar coisa. Por quê? Quando você abrir o slide-out, essa parte aqui vai retrair. E daí, se tiver coisa aqui em cima, vai dar zebra. Mas, durante o seu trajeto, se você quiser colocar alguma mala, alguma bolsa, dá. Dá pra usar. Só que aqui no fundo, ó, tem um mini armário, uma mini prateleira aérea, que dá pra você colocar celular, carteira, sei lá, coisas fáceis e pequenas do dia a dia. Dá pra encaixar ali também. O ônibus, vocês sabem que, assim como o nosso, né, ele vem com aquela escotilha. Que todo ônibus tem, eu acho, né? Aqui nesse volar, ela foi mantida, não foi retirada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, a escotilha foi mantida aqui do veículo. E quando tiver com calor, querendo trazer um pouco mais de ventilação, dá pra abrir a escotilha e também utilizar essa outra funcionalidade aí. Vapor da comida também, né, acaba ajudando. E eu acho que aí, atrás de você, eles vão botar uma TV aí, ó, em cima. Ah, é verdade. Que tem essa ida de cabo e energia. Então, vai entrar uma TV aqui. Com certeza vai entrar uma TV. E outra coisa que eu achei legal foi essa prateleirinha aqui, ó, na saída. Ah, onde? Tá agitindo a cabeça aí. Ah, é verdade, ó. Uma mini prateleirinha aérea também. E ela é abalada aí. E ela não machuca a cabeça da pessoa, se caso bata, né? É. Isso eu achei legal. Porque, ó, eu sou baixinho, né? E olha pra você ver. Pra eu descer aqui do motorhome, eu tenho que pegar e abaixar, né? Agora vocês imaginam, gente, esse motorhome sem ter aumentado o teto. Lembrando, aumentou o teto desse veículo. Esse é um Volare A5, falando novamente. E eu tenho 1,74m. Olha só. Eu já tô quase no teto. Você imagina se não tivesse aumentado o teto do veículo, né? Teria ficado... Eu já estaria, provavelmente, assim, meio carcundado. Outra coisa legal também aqui, ó, na saída, onde você tá pisando aí, ó, eles botaram um degrau pra quando ele fechar, aqui, ó. Aqui? Isso. Ele fica do mesmo nível do piso onde a gente tava em cima. Olha que legal. Então daí a gente consegue continuar aqui. Manter acidente. É. Muito legal mesmo. Aí os dois bancos também, eles giram. Uma do passageiro e do motorista. E esse é o painel do veículo, pessoal. É um painel do busão. Clássico, né? Do Volare de 2000 até 2005, se eu não me engano. Aí eles vão botar aqui também a câmera de ré. E é isso. Eles pintaram aqui todo também o painel, o tampão do motor. Já ficou bem legal. Já deu um ar de novo. Novo, aham. Só de ter pintado aqui de cinza e um gelo, né? Como se fosse um gelo, areia, sei lá. Já deu um ar de novo no veículo. Ali embaixo eles fizeram também, não tá as furadeiras ali, ó. Uma caixinha pra guardar as coisas embaixo do banco. Ah, é. Tem uma mini, uma mini, uma mini, é, porta segredos. Porta treco, é. Olha o tamaninho. Bem pequenininho, né? Super compacto, pessoal. Super legal. Motorhome tem que aproveitar cada milímetro, cada segundo. Vocês já devem ter ouvido isso milhões de vezes nos nossos vídeos, em vários vídeos de motorhome. Esse volar aqui é menorzinho que o nosso. E aqui do lado de fora, não tem, não tem muito o que mostrar, né? Tem a parte, na verdade, aqui do controle, é, do controle das placas solares do veículo, né? As baterias. As baterias estacionárias. O reservatório do climatizador aí, preto. Aí, onde você tá atrás de você aí, ó, é o ar-condicionado, aquele, como que é? O evaporador, se não me engano. Ah, legal. E aqui as baterias. É, pessoal, a gente tá aprendendo também, tá? Aonde fica as coisas, a gente tá aprendendo. A gente sabe que isso aqui é bateria estacionária, porque a gente já viu tanto aqui, que a gente já sabe identificar. E é isso. Aí, o legal daqui que eles têm tulhas, ó, ainda tem uma tulha aqui, e a outra aqui, ó. Se não me engano, aqui tá o botijão de gás. Mas é isso. E ali em cima, tá, a placa solar, né? Eu acho que eles têm duas placas. Eu acho que é três. Três, é. Eles têm três placas solares. E tem deckzinho? Não tem, né? Não, não tem. Tá. Três placas solares nesse veículo aí. E aqui no cantinho, encontra-se a parte onde você vai fazer a abertura pra pegar energia. Ó, por exemplo. Isso daqui é aquela tomadona que você acha nos campings, né? Que já estão preparados pra motorhome. Pra você pegar energia. E também, aqui é de água, né? No caso, pra você, porque tá com o símbolozinho da água, eu tô deduzindo que é de água. É de água. Pra você encher a caixa d'água do motorhome. Outra coisa interessante desse Volare é que ele tem a porta do motorista, né? O nosso veículo não tem. Pro motorista entrar na cabine, ele tem que entrar no ônibus, né? Esse daqui, ele tem uma porta. Então, ó, esse daqui tem uma porta. Olha que interessante. Aí, como motorista... Faz a diferença, né? É, você fica independente, né? Independentemente da entrada do motorhome, o motorista consegue entrar e dirigir. O nosso não tem isso. É legal, né? E aí, o que vocês acharam? Vocês preferem assim com essa porta? Ou, igual o nosso, que não tem essa porta? Comenta aí pra gente. Deixa nos comentários. E é isso, pessoal. Esse foi o tour pelo Volare Amarelinho A5. O novo motorhome aqui da Patagonia Motorhomes, que tá de saída logo mais essa semana. E a gente já tá gravando o tour aí pra vocês, porque senão ele vai embora e a gente não consegue ter as imagens pra vocês verem que vocês pediram aí no último vídeo. A gente vai procurar fazer esse tour aí nos veículos que vão, conforme forem saindo, até o dia da nossa saída, né? Depois que chegar o nosso dia, aí quem vai sair é a gente. Aí não tem mais como gravar. Mas, enquanto isso, vocês vão acompanhando com a gente. Pra você que acabou de chegar nesse vídeo, não tá entendendo nada, gostou do vídeo, gostou da proposta, segue o nosso projeto aqui no YouTube. Nós somos da Buzz Life BR, eu e o Rafael. E a gente tá construindo um motorhome do zero. A gente tá gravando uma websérie aqui na nossa montadora, a montadora Patagonia Motorhomes. E o nome da websérie é Construindo um Motorhome do Zero, como eu acabei de falar. Pra vocês acompanharem todo o passo a passo, todas as etapas que a gente tá fazendo no nosso micro-ônibus Volare W8. Então, fica ligado, segue a gente e no próximo episódio tem mais etapas aí da construção do nosso motorhome. E vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, estamos em todas elas. É só procurar a Buzz Life BR. Digita lá, Buzz Life BR, que você vai encontrar a gente, com certeza, em qualquer rede social. Lá vocês vão acompanhar o nosso dia a dia, outros tipos de vídeos rápidos, vai ser bem bacana. Então é isso, por hoje é só. Mais um tour aqui na Patagonia Motorhome. Espero que você tenha gostado. E comenta aí, conta pra gente o que você mais gostou nesse Volare A5 aí. E aí, teria um desse pra você morar também, pra você viajar nos finais de semana? Você gostou desse motorhome? Deixe aí nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.